Cara, não acho que o Brandão teve evolução nenhuma por causa do Jorlan, não. O Faixa Rosa levando o cara pra rave e os caralho. Espero que não passe a mão na cabeça do Amon e... Confira as declarações polêmicas do Orgonóide e o pronunciamento do Ramondino. Família, muito obrigado pela torcida. Infelizmente não foi o que a gente sonhava ali, que a gente queria, que era o top 1, mas graças a Deus a gente ainda tá nas cabeças. Tô muito orgulhoso ainda de estar ali entre as cabeças. A gente fez um trabalho mais do que 100%. Então é por isso que eu tô muito feliz e orgulhoso, porque a gente conseguiu trazer a evolução que eles pediam. Ano que vem tem mais, ainda tem o Árvore, ainda tem o Olímpio Brasil. Então eu vejo vocês no Olímpio Brasil também. E é isso, família. Agora pode descansar um pouco. Obrigado pela torcida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E tamo junto, família. Pode descansar. Ramon tem que entrar para o Sizer Squad. Jason, se o Ramon vier maior nas finais, ainda tem chance de subir? Dificilmente, a gente já falou disso. Simas Turbo mandou 20 reais. Tá hora do Ramon focar no rap. Existe alguma chance dele melhorar a posição dela? É pessoal, tô que focar no rap. Nada a ver, né? Mas isso aí faz o que ele quiser da vida dele. Subir posição eu acho difícil, porque ele ficou separado. Se ele tivesse entrado no top 3, A gente poderia estar conversando aqui Se dava para... Mesmo se ele estivesse mal e tal, A gente poderia estar dizendo Ah, mas será que ele pegou... Será que ele pegou... Dá para ele pegar um top 2? Ou sei lá... Ou se ele vai ficar em terceiro. Mas como ele ficou separado na quarta posição, Eu acho muito difícil ele subir, tá, gente? É... Gorgonoide aposentado mandou 20 reais. Só para falar que eu fiquei triste mesmo. Tamo junto. Criança mandou 30 reais. Será que o Ramon começou a derreter Porque sabia que já era para ele? Acho que esse não foi o ano dele. Top 2 no Arnold. E agora fora do top 3. Vamos que vamos que ano que vem tem mais. Cara, começou a derreter aquela parte ali do suor. Pode ser um pouco de nervosismo, sim. Mas para sair aquele tanto de água, Tem que estar com água. Não tem como se tirar água de onde não tem, né? Então, eu acredito que na finalização Ele pode ter tido alguma falha, sim. Porque o Ramon fez uma preparação de 20 semanas, gente. Cara, eu nunca vi alguém tão puto Que nem o Pindu que está com aceto. Ele e o Balestrinho quase xingaram o aceto. Não acho que é assim também, não, pessoal. Lucas P mandou 20 reais. Não adianta, Cris Aceto já deu. O cara já fez o possível. Negócio é mudar de coach. E mesmo assim, Não vai nunca vai ganhar Com a cabeça de criança emocionada do Ramon. Impressões assistindo aqui de Vegas. Não tem alguém de lá, ó. Impressionante como o Ramon piorou muito E murchou a cada pose. E o Mike daqui claramente é o segundo. É o que apareceu pra nós aqui também. Eu disse pra você, Gogo, Que o Ramon ia ficar fora do top 3. Bom, tô aqui rindo da sua cara. Caramba. Você pode ter acertado, Mesmo sem eu saber quem é você, mas... Eu não gosto de ver o Ramon perdendo, não. Eu acho que é idiotice. E ficar feliz com isso. Isso é coisa de babaca. Gogo não acerta nenhuma previsão. Deu ruim pro Faixa e aceto. Claro, eu acerto vários sim. Eu falo... Falei que eu queria que o Ramon ganhasse e tal. Falei, não, o Ramon vai ganhar e tal. Mas o mais provável era o Sibam mesmo, gente. Me ajuda aí. Todo mundo sabe disso. Fiquei até sem vontade de ver o final. Vou chorar. Jorlan Puto mandou 20 reais. Eu falei, se não tiver ódio, não vai ganhar nada. Todo mundo no chat. Ei Faixa vai tomar no C. Vocês acham que com a evolução do Rafa treinado por mim, ele ficará com inveja e irá de joelhos até mim? Cara, eu não acho que o Brandão teve evolução nenhuma por causa do Jorlan, não. Sério mesmo, zero. Minha opinião. O Brandão teve evolução pelo mérito dele. Poderia estar treinando comigo. Falo muito sério aqui agora. Tem que parar de endeusar os outros, gente. Mansão OnlyFans. O que achou do Brion Anza aí falando que o Ramon... Pro Ramon passar a mão da tinta. Ué, tava tentando ajudar, né, velho? Tava horrível. Alex mandou 20 reais. O Ramon ficou nervoso quando viu que não ao estava ao lado do Sebum e começou a suar. Olhem o vídeo. Não, sim, isso aconteceu, mas... Nervosismo também. É, meu aplicativo é bom mesmo. Carlos, analista, nunca disse que o Ramon ia ganhar. De onde você tirou isso, Jason? O Carlos sempre torce pro Ramon, mas ele não é burro pra falar que o Ramon vai ganhar todo ano sem ver ele no palco. Ninguém sabe que o Ramon realmente seguiu 100% da preparação. O Faixa Rosa levando o cara pra rave e os caralho. Espero que não passe a mão na... Espero que não passe a mão na cabeça do Ramon e pare a babação de ovo. Nossa senhora. Vamos lá. Wesley Vissers. Vissers no palco. Cepa call. Vamos ver. É, meu, ele tá muito condicionado. É. Veio pedra, né? É, ele tá bem, mas essa desproporção tão grande de tronco e perna não é o risco de campeão. Ele vai ser um cara muito mais... Mas o tronco tá demais, hein, velho? Então as pós de frente dele vão vir boas. É, de frente continua muita desproporção. Não olha como campeão. Olha como top 3. Não. Não acho que eu também não acho. E se ele veio muito cheio e começar a murchar, quem vai embora primeiro vai ser quem? É. A perna. Exatamente. E vai embaçar também, né? Ele morre aí. Pode embaçar um pouco também. Essa bundinha de urso dele que mata, velho. Mas ele mudou a pose, ó. É. Olha lá, tá vendo? Melhorou. Inclusive as pernas ficaram maiores. Aquele gafanhoto que ele parou de fazer, né? Aquela bunda de cachorro na hora da... Número 2. Ele parou de fazer. Fica de lado. O Arnold ficava. Ó. Essa pose é ótima. Lou Ferrino total. Sérgio Oliva. Cara, eu olhei, 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 olhei. E assim, ninguém vai... Eu sei que os árbitros não vão olhar com bons olhos porque ele não é o futuro. Eu olhei, olhei, mas quem tá bem é o Brion, velho. É o Brion. Eu tô achando que o Brion vai ficar... Porque a galera não... Tu olha, não vai olhar e falar assim, cara, eu quero o hype, eu quero o novo. Não, é o Brion... Mas pra mim o Brion tá... Sensacional. Destuando. Ainda mais com a idade. Conseguiu manter tudo que ele tem. Cara, ele tá muito bem, velho. Fora da curva. O Brion tá muito bem. Fora da curva. Daqui a pouco, confronto. Dá mais um parceiro. Daqui a pouco, Ramon, Dino, no palco. Parece pra mim uma...